Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Hoje nós estamos aqui para dar algumas informações muito importantes e de interesse de todos. Primeiramente é sobre as máscaras que estão sendo recomendadas agora por questão dessas novas variantes do vírus. Então, olha, a recomendação é que usemos uma dessa, que é a descartável, coloca aqui. Aí vamos colocar a de tecido por cima. Pronto, deixa eu ver se eu fiquei bonita assim. Então, é assim que vamos ter que usar agora, que segundo as informações que ele vai já explicar, porque nós estamos aqui baseadas em informações seguras, tem uma eficácia de 90% a 95%. Então, a recomendação está sendo essa aqui. Que agora nós estamos saindo, quando há necessidade, dessa forma de casa. Estamos saindo assim. Tá? Então, ele... Esse aqui é o Fábio, né? E meu esposo. E ele vai falar com vocês, explicar tudo certinho, tá? Que ele está bem teirado desse assunto, para que todos, né, possam se prevenir melhor. Então, ele vai começar a falar para vocês agora. Bem, hoje, o assunto mais comentado são as variantes do coronavírus. E isso se dá em razão da maior capacidade infecciosa que esses três tipos novos de vírus, derivados do coronavírus original, eles têm. O que nós precisamos saber acerca dessas variantes, tá? Eles têm o mesmo tamanho, e isso é muito importante, porque quando você fala em definição de proteção, como se proteger, né, que é a máscara, né, é a distância, distanciamento social e o álcool gel, eles têm a mesma, o mesmo tamanho do coronavírus original. Então, eles não têm tamanho diferente. Então, portanto, essa ideia de que determinadas... de que as máscaras de proteção que estão sendo usadas, elas não são mais eficazes contra o coronavírus, isso não procede, ok? Para essas variantes aí, né, essa informação não procede. A máscara, para as variantes, ela é tão eficaz quanto para o coronavírus original. Essas variantes, o que é importante você saber, é que elas têm duas alterações importantes no código genético. A primeira, e essas três variantes têm isso, apesar de terem sido originadas em locais muito diferentes, que é Reino Unido, África do Sul e Brasil, né, e Brasil, a primeira vez que foi identificado foi na cidade de Manaus, o que é importante saber, né, é que uma dessas alterações, ela diz respeito à capacidade do vírus de infectar, né, células humanas. Então, essa capacidade dessas variantes, ela é muito maior, né, por conta de uma alteração no código genético do vírus. Vocês já viram isso, provavelmente na TV, né, que diz respeito a aquelas espículas, que são como se fossem chaves que abrissem portas, né, é como se alguém arrombou a tua porta, você foi lá, trocou a fechadura, aí o ladrão foi lá e fez uma chave nova para a fechadura nova que você colocou. É mais ou menos isso que aconteceu. E a outra variante, é a outra alteração genética, essa sim está sendo uma dor de cabeça para os pesquisadores, está sendo um motivo de preocupação, porque ela diz respeito a uma característica, a uma outra alteração genética, que dá ao vírus a capacidade de se esconder dos anticorpos neutralizantes do corpo humano. Então, isso pode ser, essa característica, ela é vista como um maior risco, né. Esses vírus, essas três variantes já ganharam o mundo, né, tanto é que nos Estados Unidos existe uma previsão de que daqui a três meses a variante inglesa esteja dominando os casos de Covid nos Estados Unidos. E mesmo com a vacinação, que os Estados Unidos estão vacinando num ritmo muito rápido, né, o governo Biden estabeleceu que em 100 dias eles iriam aplicar 100 milhões de doses de vacina, o que está acontecendo é que eles estão adiantados nesse processo. Enquanto vários países estão atrasados no processo de vacinação, os Estados Unidos, que também começaram tarde, hoje eles se adiantaram. Os Estados Unidos estão vacinando pessoas a taxa de um milhão e meio de pessoas por dia lá. E mesmo assim, os casos de Covid ainda não tiveram uma queda significativa. Eles caíram, mas não em alguns locais, né, como Nova York, por exemplo, o número de mortes se reduziu lá por Covid e reduziu entre 40% a 50%, tá. Mas isso não é uma regra para todas as cidades americanas. Então, o que que isso nos diz? Se o tamanho do vírus continua o mesmo, mas a capacidade desses vírus, ela está potencializada em até 70% mais do que os vírus originais, isso significa que os cuidados com utilizar máscaras de proteção e junto com o distanciamento social e... Lavar as mãos, álcool, né? Lavar as mãos, com água e sabão, sempre que possível e quando não for possível utilizar o álcool gel... 70%, né, o álcool gel? Álcool gel, 70%, no mínimo. Então, isso é mais importante do que antes, no início da infecção, quando só tinha o vírus original, ok? Por que o distanciamento social, né? Também, isso foi mostrado várias vezes na TV. Quando a gente fala, como eu estou falando aqui com vocês, nós estamos aqui na nossa casa e só eu e a Lu, então, por isso, nós estamos falando aqui, estamos juntos sem máscara, né? E nós emitimos gotículas de saliva. Isso aí, toda vez que uma pessoa fala, é isso que ocorre. Várias gotículas de saliva são lançadas no ar. E o distanciamento de cerca de 2 metros é o distanciamento mais seguro. Na internet também, vocês podem procurar e tem várias simulações a respeito disso, com vídeos gravados, né, de altíssima resolução, né, em câmara lenta, né, que mostram esses efeitos, tá? Se vocês quiserem ir lá e verificar, tá tudo lá, tá? Mas esses cuidados são mais importantes do que nunca. O que que é interessante observar, tá? É agora as novas regras. Na verdade, essas regras já tinham sido divulgadas ainda lá pelos meses de abril e maio, que é que se a pessoa utilizasse dois tipos de máscara, que é a máscara descartável junto com a máscara de tecido, que a proteção seria mais eficiente, tá? O que é verdade, porque isso foi comprovado em testes, em diversos testes, inclusive pela própria OMS, que a proteção fica entre 90% e 95%, tá? Por que essa variação de 90% a 95%? Por causa dos diferentes tipos de materiais. Por exemplo, uma boa máscara, uma boa máscara, desculpa, uma boa máscara descartável, tá? Que seja feita com tecido apropriado, tá? Que não é o TNT, tá? É um tecido chamado HEPA, que é utilizado, inclusive, em saquinhos de aspirador de pó. Então, junto com a máscara de tecido, ela fornece uma proteção de 95% aproximadamente. Isso equivale à mesma proteção de uma máscara N95, tá? Qual a vantagem disso? Com um custo muito menor, em razão da máscara de tecido. Ela ser lavável e, quando ela é lavada adequadamente, ela pode ser reutilizada diversas vezes. E a máscara descartável, uma vez que você troque de máscara, ela deve ser descartada com o próprio nome disso. Eu tenho visto vídeos aí circulando, via WhatsApp, redes sociais, que a máscara de tecido não seria, ou mesmo a máscara cirúrgica, não seria eficaz contra o coronavírus. E isso não procede pelo simples fato de que o tamanho do vírus não mudou. O tamanho do vírus continua o mesmo. E isso também foi algo que, quando nós ficamos sabendo, eu procurei verificar, porque eu achei estranho essa informação. porque o que muda não é o tamanho do vírus. As mudanças são sempre a nível de código genético e nunca no tamanho do vírus. Essa capacidade infecciosa, pessoal, sempre é bom lembrar, eu já falei agora pouco, mas é muito importante que os cuidados sejam mais do que nunca observados em relação à prevenção. Por exemplo, evitar locais com grande aglomeração de pessoas. Infelizmente, é algo que a gente tem que, nós estamos vivendo essa situação e é algo que nós temos que gerenciar, que administrar da melhor forma possível. A pessoa não necessita ficar trancada 24 horas em casa, com certeza, mas ela tem que saber algumas regras básicas. A questão de lavar as mãos constantemente, passar álcool, gel, eu diria que isso nem é uma questão do vírus. Isso é uma questão de higiene pessoal. Quando a pessoa vai fazer as refeições e tudo mais, manda boa prática que em época de pandemia ou fora dessas épocas onde a gente vive momentos de pandemia, que esse procedimento seja uma constante. E máscaras de proteção no Brasil, se tem bastante resistência, porém, em países da Ásia, na China, Japão, Coreia, do Sul, as máscaras de proteção são utilizadas há muito tempo, há décadas. Porque se uma pessoa ficar resfriada ou entra em contato com outras pessoas com gripe, por exemplo, ou que tenha qualquer tipo de doença respiratória, a máscara de proteção é imediatamente utilizada. Nesses casos, inclusive, dentro de tribunais japoneses, as audiências em salas fechadas, boa parte das pessoas utilizam máscara. E outra situação também é que dificilmente você vê alguém nesses países fazendo uma limpeza em local público, sem em local público ou em local muito contaminado por partículas de poeira, agentes infecciosos, que não tem, que não utilize máscaras. É como se você fosse em um hospital, aqui no Brasil, fazer numa clínica, fazer uma cirurgia. Os médicos e os enfermeiros vão utilizar máscara. E seria muito estranho até se não fizessem. Eles fazem isso por uma simples razão. Eles se protegem e protegem quem está próximo. No caso, na cirurgia, estão protegendo o próprio paciente de receber agente infeccioso deles, médicos e enfermeiros que estão procedendo à cirurgia. Então, essa é a questão. E isso não é uma coisa que é utilizada hoje. Isso é algo que é utilizada há décadas no Brasil. A única coisa é que alguns setores utilizam esses princípios e outros não. Por exemplo, se você entra dentro de uma fábrica de alta tecnologia que fabrica processadores para computadores, para smartphones, se você utiliza, entra dentro de uma indústria de sensores, sensores ópticos, mídias digitais, por exemplo, sempre vai, vocês vão ver que o ambiente lá, o ar tem uma filtragem absoluta. não há partículas, praticamente não há partículas de poeira no ar, porque esses ambientes não suportam isso, são ambientes limpos. E para você entrar dentro de uma sala nesse nível, você tem que utilizar não só roupa especial, mas como máscaras. e outro setor que eu dou um exemplo para você, você não entra sem máscara de proteção, são em vários segmentos da indústria alimentícia, onde os alimentos são industrializados, não é permitido que você entre sem usar uma torta, sem usar luvas, sem usar uma roupa acorpeada e a máscara de proteção, porque a própria presença humana ela contamina. Então essa é a mecânica disso. Tem gente, tem pessoas que não acreditam, mas aí é uma questão pessoal, é uma questão particular. Não é que essa proteção não seja efetiva. Ok? Então hoje, por hoje, é isso que eu queria trazer para vocês. E passo de novo a palavra para a Lu. Então gente, informações, espero que tenha ajudado bastante vocês. e vamos usar as máscaras dessa forma. Isso é muito importante. Então, obrigada por estar aqui conosco. Se cuidem sempre. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!